Fala, curiosidade! Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o EB e hoje estamos aí no BNG Drive. Hoje nós estamos com um caminhonetão monstrão aqui, tá? Vai ser... três pistas de rally, tá? Essa vai ser circuito, duas voltinhas nela e depois, ponto a ponto, o mais rápido possível, com a mesma caminhoneta pra ver se ela aguenta, né? E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí e compartilhem o vídeo que ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Bom, vamos nessa, vamos começar essa brincadeira. Vamos lá, vamos lá! Eita, nós! Ali eu tô aí com o lado dela. Então aguenta! É! Não foi dessa vez. Vamos de novo! Bora lá então! Primeiro saltinho. Segura, 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 segura! Não vira, não vira! Ah! Isso! Tá, foi só a frente. Não dá nada, não pega o eixo de roda ali. Tem muito espaço naquela frente ali. A direção tá bem torta, mas vamos conseguir. Vamos lá! Ai, ai, ai! Segura aí, cara! Tô fazendo a curva lá embaixo. Tô fazendo a curva lá embaixo. Tô lembrando que o meu volante tá completamente torto. Mas dá pra conseguir. Vamos, vamos! Isso aí, vai aguentar, vai aguentar. Vamos dar uma reduzida aqui pra não dar tanto estrago de novo. Tem uma acelerada forte ali quando ela foi sair de traseira que ela voltou com tudo. Uh! Bora, bora, bora! Agora eu aliviei o pé pra ela voltar. Tem anos que tem que tirar o pé, tem anos que colocar o pé no chumbo. É, tá bem complicada a situação aqui. Não tá fácil não. Acelerei. Aqui eu pisei de novo, ó. Vou jogar a traseira pra dentro, porque a curva vai pra baixo. Ó, pisei de novo. Depois de sair de traseira ali eu sentei o pé. Foi! Completamos. É isso aí. 1,48. Não foi um tempo tão ruim assim. Também não foi dos melhores tempos. Porque eu acabei quebrando ela no início, né? Camioneta de início. Mas beleza. Vamos pro próximo estágio. Então tá, é isso aí. Tamo no estágio de terra. Agora fazendo uma costa, tá? É de ponto a ponto. Então não tem volta. É o mais rápido possível que a gente conseguir. fechou? Muito pra vocês. Vamos nessa. Vamos ligar ela aí. Vambora. Nossa! A curva já começa pesada aqui. É isso mesmo? Eu acho que o entre-eixo dela é muito longo. Porra! É muito traseiro esse carro aqui. Cuidado que aqui é bem apertado. Deixa eu ver a pista direito. Freia. Calma. Retorna. Retorna. Pegamos água. Pegamos barro. de novo. Ai, 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 ai. Tá distracionando muito. Ah, não. Atola. Bati com a traseira. Pera aí. 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 Caminho difícil. Caminho bem difícil. Caramba che! Opa, lado errado É, complicou geral Nossa senhora, não sabia que isso aqui ia ficar tão difícil assim E é uma troca de terreno De terra, depois barro, depois água Acho que tamo chegando Acho Aí, parece que eu caio Pá, foi complicado ali gurizada, não foi nada fácil com essa caminhoneta aqui Tracionado só atrás Ali dificultou a situação, mas beleza Completamos 3 minutos e 26 segundos Vamos pra próxima É isso aí, nossa última pista então Vai ser, acho que costeando o rio, não tenho muita certeza disso Mas Vamos nessa, vamos ver o que acontece, né Bora lá, vamos ligar o bichão aqui É isso aí Vambora Ah, já começou a distracionar Aí eu rio Ih, o carro morreu ali, quase Ah, quase dei nas pedras Ó Aí, 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 pensei por cima de um galho ali, dá pesada Ainda até furar, ó Cine que ele 별로 ali Ain, e aí, aí, aí É, a traseira danificou Não sei o quanto danificou Não sei o quanto danificou É, dá uma amassada no paralama, tá pegando o povo na roda, mas não dá nada A roda não caiu, a gente continua Ih, travou a roda É sério? Aham Ó O puxão destravou Ai, ai, ai Última segundinha Ah, volta pra pista Ai, um petregulho na frente Opa Eu não tenho muita ré Uxi Eu não tenho muita ré porque quando eu dou a ré Pega no para-choque ali E ai O carro para de tracionar Aí tá, vambora Vambora Então o que eu ainda tô aguentando Ai, caraca Tá bem difícil Nossa, o volante agora se jogou pro lado Ihhh Já era É não, acho que agora dancei Vamos de arrasto então? Quem é isso que o monstro eu não aguento É Ai, olha lá a linha de chegado Vamos desistir daqui Vamos, vamos que dá Vamos que o monstro aqui aguenta Nossa, e joga o volante pro lado e joga o volante pro outro pra manter Ou pelo menos pra tentar manter alinhado, né Vamos, vamos, vamos lá Sem o pneu Com a roda de trás torta E a gente ainda conseguiu completar em 4 minutos e 20 segundos Nada mal Esse foi o Igorizado Espero que tenham gostado do vídeo Valeu e até a próxima Tchau, tchau